Opa! Salve, 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 né? Todos aí do meu canal, né? Nirvana Tag, né, minha galera? Então, eu tô aqui no evento, onde eu já vim pegar aqui minha pontuação, né, minha galera? Onde muitos estão falando ali no público. Eu não sei se falar no público ganha as moedinhas, né? Eu sempre falo no privado com LKWD. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, que eu falei aqui, ó, com furu, né? Recebi um pedido de amizade aqui. Então, eu falei aqui, ó, com furu, né? Onde sempre você chega e ele fala que você precisa subir no palco pra tocar alguns instrumentos, se quiser. Depois, eu quero ouvir você gritar, deixa a música levar a vocês. Eu sempre falo com ele no privado. Muita gente, eu vejo aqui que o menino subiu aqui e falou no público, né? No da manhã, ó, festam a noite toda, sintam o ritmo, vamos bailar. Maria, bola, ah, tá, aqui é o menino falando. Muitos eu tô vendo que falam em público, né? Bem legal. Então, minha galera, antes de começar o vídeo, eu quero falar uma coisa aqui pra vocês, né? A gente tá aí na segunda semana do semestre, né? Da segunda semana aí do evento, né? Só lá. Teve a primeira semana, né, que deu, que teve o show aí do, acho que foi Rael, né? Onde a gente pegou aquelas paradinhas todas, né? Eu achei bem interessante as bicicletas, aquelas paradinhas todas que deu. Adorei cada presente que a gente pegou. Agora teve a segunda semana que começou, né? A semana aí que começou há pouco tempo. E a gente também ganhou vários presentes, né? Inclusive, ganhamos um plano de fundo do perfil muito legal, que eu achei bem colorido, bem legal. E ganhamos outros presentinhos também, né? Que a gente... Que a gente foi e foi pegando, né? Tanto no Yacht, como naquele show onde teve uma vez o Infinity. E essa parada toda. Só que eu tava lendo um comentário, minha galera, que eu vejo muitos comentários. Eu leio todos os comentários, eu leio todas as mensagens que eu recebo no meu Insta. Quero agradecer a todo mundo pelo carinho. Quero agradecer a todos que me seguem lá no Insta, que mandam mensagem. Que interagem, né? Com as minhas publicações, né? Eu fico muito agradecido, né? Quem não me segue lá no meu Insta, aproveita aí e segue lá. É muito fácil de me achar de guste, né? Onde eu sempre tô interagindo lá com as pessoas. Sempre tô fazendo enquete nos stories. E falando sobre o jogo, onde vocês respondem, né? O que vocês mais gostam, o que menos gostam. E quem quer participar aí das minhas interações, né? Lá no meu Insta, segue lá. Que é de guste, é muito fácil aí de me achar, ok? E eu tava lendo um comentário aí, onde eu achei bem interessante, né? Que eu gosto de perguntar às pessoas, e as pessoas respondem, né? Aí no meu vídeo. Então, eu fiz um vídeo que foi da segunda semana do evento solare, né? Que tá aí no meu canal, onde eu mostrei tudinho, onde você tá pegando papel de parede, aquelas paradas todas. Quem vê aí pela primeira vez. E no começo, quando vocês podem ver lá onde tem aquelas paradinhas dos ingressos lá atrás, que é aqueles três locais, aparece uma pulseira e aparece o ingresso pra você escolher a opção. E eu recebi um comentário no meu vídeo, que eu não sei se ele... No meu comentário do vídeo que eu fiz, que ele tá interagindo bastante, que é o Tiago Silva. Onde ele deixou um comentário lá, muito bacana, minha galera, no meu vídeo, né? Onde ele falou pra mim o seguinte, né? Eu tinha dúvida que a pulseira que você comprava, que eu acho que é por R$ 1.599, se eu não me engano. Se quando você comprava a pulseira, você tinha que comprar ela sempre, né? E ele deixou uma coisa prisada muito interessante. Que ele comprou a pulseira na primeira semana do evento. Onde serve pra entrar nos três locais. Que eu acho que isso eu já sabia, que dava pra entrar. Só que agora, no segundo semestre, ele prisou lá que... Ele continuou usando a mesma pulseira, minha galera. Não precisou gastar com ingresso. Isso que eu achei bem interessante. Agora não, que já tá no segundo semestre. Eu não sei se vale a pena ou não você tá comprando, né? Porque já que o evento é até o final do mês, como eu acho que vai ser quatro semanas. Se eu não me engano, vai ter mais duas semanas, né? E aí, se você não quiser tá comprando praticamente os três ingressos, que no qual são 600 de avacões, o que é que você faz? Compra a pulseira, né? Porque, pelo que eu vi, vai valer tanto pra terceira semana, tanto pra quarta semana, né? Se tiver, se for válido aí como a vaquinha publicou, que vai ficar aí os 30 dias. Então, praticamente vai ser quatro semanas. Quem comprou a primeira semana aí, a pulseira tá lá. Acho que vai ser válida, pelo que ele falou. Páscoa, os quatro semestres aí, que é da semana, né? E eu achei bem interessante onde ele falou aqui, o Tiago Silva. Um forte abraço aí, Tiago. Se você estiver vendo o meu vídeo, muito obrigado aí pelo seu comentário. Onde eu vou prisar nesse comentário seu aí, que eu achei muito interessante aí. Onde você me tirou uma grande dúvida que eu tinha, ok? Então, ele postou lá às 14 horas, o Tiago Silva. A primeira pulseira é válida. Eu comprei ela justamente para não ficar gastando dinheiro em ingressos separados, né? Porque realmente, você vai comprar o primeiro ingresso, vai comprar 200. Vai comprar o segundo ingresso, mais 200, 400. E o terceiro ingresso, 600 a vacuna. Se for botar no papel aí, né, minha galera? A gente tá saindo um pouco aí no prejuízo, né? E aí, ele colocou aqui, ó. Tenho ela do primeiro evento, pois ela tem acesso limitado ao evento. Então, já que ele colocou isso, né? O Tiago, que ela tem acesso limitado ao evento. O que é que significa, minha galera? Que vai servir, né? Até o evento terminar. Sem você tá precisando comprar os ingressos, né? Separadamente. Então, a pulseira, ela praticamente aí vai ser válida até terminar o evento, ok? Isso aí, o Tiago falou, né? Como ele comprou a pulseira aí na primeira semana, né, minha galera? E aí, começou a segunda e a pulseira serviu. Então, isso significa que ela vai servir aí até o final do evento, né? Eu achei isso bem interessante. Talvez, né, minha galera? Eu não sei. Eu não sei se eu quero comprar a pulseira de novo, porque eu não sei. Porque eu já comprei o ingresso. Agora, pra eu comprar a pulseira, minha galera, eu acho que vai ser um pouco desperdício pra mim. Porque se só faltar a terceira semana e a quarta, aí não vai muito ser viável pra mim. Só vai ser viável comprar agora na terceira semana, porque na quarta eu não preciso comprar, né? Aí, talvez eu compre. Talvez eu vá no Egito essa semana toda, né? Como no Egito você ganha 200, né? 2, 4, 6, 8, 9, né? Se eu for uma semana, mesmo assim, eu não vou conseguir. Mas eu vou ver aí se eu compro essa pulseira, né? Porque se eu comprar a pulseira, ela só vai servir pra o terceiro e o quarto, né? É bom pra quem comprou no primeiro, né? Que não tá gastando dinheiro à toa. Então, pra mim, acho que não vai ser muito útil, não. Mas se você aí estiver vendo esse vídeo agora, né? Começou a fazer o evento, né? Nessa segunda semana é bom vocês comprar, porque eu não sei se o Avaquim vai colocar aí o primeiro semestre, né? Primeira semana, pra quem perdeu, não sei, né? Porque às vezes ele pode voltar, colocar a primeira semana pra quem perdeu e colocar a segunda semana quando vinha a terceira. Então, é bom vocês ficarem ligados, né? Então, pra quem comprar a pulseira aí, pra quem perdeu as primeiras etapas aí do evento, né? Pode servir, né? E aí não precisa você estar fazendo igual eu. Igual a muitas pessoas aí que estavam achando vantagem gastar com ingresso, né? E é realmente, minha galera, é uma facada. Por quê? Porque é igual o Tiago falou, você compra a pulseira, você tendo ou não dinheiro, você vai fazer o evento. E às vezes a pessoa não compra a pulseira, aí tipo assim, você gastou seu dinheiro todo, 600 avacões no primeiro evento, né? Aí você gastou, comprou, e aí agora começou o segundo evento e você não tem um dinheiro. Aí como é que fica? E aí você vai ter que ir no Egito, ajuntar praticamente 2, 4, 6 e 3 vezes no Egito, pra você ganhar 600 avacões, pra você ter que comprar os 3 ingressos. Acho que isso, então, realmente é uma desvantagem, né? Então, como o Tiago aí Silva falou, que ela tem acesso limitado, eu realmente acho mais viável. Vocês que estão começando agora aí, ou até mesmo quiser comprar a pulseira quando lançar aí a terceira semana, é bom que quando vem a quarta semana, você não precisa ter dinheiro suficiente pra comprar o ingresso, né? Porque a pulseira, como ele falou, tem acesso limitado, ok? Então, era esse aviso aí que eu queria dar pra vocês, minha galerinha, né? Queria dar esse aviso aí pra vocês. Muita gente também tava se queixando aí que continua ainda dando uma fichinha só, né? Pra você pegar seus prêmios lá, realmente só tá dando, minha galera, uma ficha. Quando você entra lá naquelas paradinhas lá dos ingressos, que vai ficar só por um tempo, depois vai sumir, né? Como sumiu o show do Fael dali, como sumiu o negócio do Icon, né? Então, vai sumir aquelas paradas lá. Então, vocês ficam ligados aí a data que vai acabar sumindo. Tá tudo aí na descrição aí, logo quando começa em evento, vocês lêem lá embaixo. Que lá embaixo tem até o dia que vai ficar, ok? Aí vai sumir lá aquela parte que é do iate, onde eu achei bem interessante lá a paradinha do iate, né? É do iate e noite, né? Pra quem não teve dinheiro pra comprar o iate e noite, dá um pulinho lá pra vocês verem que iate maravilhoso, né? Aproveita, tira várias fotos, posta nas suas redes sociais. E o outro lugar é um lugar muito lindo em 3D, né? Que vocês podem patinar. É onde teve uma vez o Infinity, que eu achei também bem interessante. E o outro lugar é um lugar lá que teve o evento, né? Do negócio lá do espacial, que eu também achei bem interessante. Então, vocês dão uma passadinha lá também pra vocês verem. Porque aqueles locais ali depois somem tudo pra vir aí a terceira semana, né? E todo mundo já tava me perguntando de onde você acha que vai ser a terceira semana, né? Que já teve no Icon, agora teve no iate e noite, aquela parada toda. Eu falei, é, eu também, eu tomei assim pra saber onde vai ser, né? Eu não tenho assim uma... Eu não tenho uma noção ainda de onde possa ser, né? Com certeza ele vai arrumar um lugarzinho aí, né? Pode ser na casa nova que lançou noite, né? Vamos esperar, né? Que de repente pode lançar na casa de... A casa noite aí que lançou, né? Que eu também achei bem legal aquela casa. E vamos aguardar, ok, minha galera? Então, o vídeo era esse. Pra dar esses avisos aí a vocês aí sobre a pulseira, né? Que eu achei bem interessante aí o... O comentário aí do Tiago Silva, ok? Então, um forte abraço aí no coração de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estão caindo de paraquedas no meu canal, estão se inscrevendo, né? Aproveita aí, compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, pra aqueles amigos aí que jogam vaquim. Segue lá o meu Insta mais uma vez, né? E é isso aí. Forte abraço no coração de todos e até o próximo vídeo.